O que é o Gilmar? Tem sido de muito sucesso na Gracie Barra Brasília da filial da Asa Norte E a gente queria estar em primeira mão convidando qualquer um que quiser fazer uma visita Chegando aqui em Brasília, seja a Gracie Barra ou não A gente está de porta aberta para receber o pessoal Como é que é lá? Então dá um endereço completo aí para a galera Olha, é na SQN 212 Norte, Bloco A no Subsolo A gente está lá de portas abertas esperando vocês para vir treinar com a gente Beleza, quem quiser treinar com os campeões aqui, né? Gilmar eu já encontro mais vezes, né Gilmar? Como é que foi o campeonato aí? Teve bastante luta para você até, né? Teve bastante luta, campeonato duríssimo, mas graças a Deus mais uma vez Tossemos o primeiro lugar, o Matheus Maia também fez lutas duras E fechamos a final aí Porque a gente vem desenvolvendo um trabalho muito forte Como ele acabou de falar lá na Gracie Barra da Norte E a gente faz um trabalho para ganhar mesmo Cabral vai para campeão Gilmar é o seguinte, vocês são master? Ou sênior? Não, na verdade somos master Vocês são master, né? Porque é isso que eu queria falar Antigamente, vocês lembram, vocês eram moleque Chegava no campeonato de master, tinha dois caras lutando E aí o pessoal é o campeonato dos velhos Hoje, cara, eu fico até com vergonha de ficar perto dos caras Porque elas são fortes pra caramba Master Todo mundo luta E uma coisa legal Tem luta de master hoje que são melhores do que do adulto São mais bonitas de se ver E eu não tenho mais moleza, né? Porque antigamente a chave de master era dois, três Eu acho que você fez umas três lutas aí, né? Você fez quanto? Três também Três lutas cada um, cara? Eu acredito que o seguinte A categoria master Veio para melhorar a amplitude técnica do campeonato Porque a categoria pesada Veio aquela galera nova Com muita força A galera vem chegando E a disputa com a experiência Com a força No master O que prevalece é a técnica Então a gente vê São lutas muito movimentadas As lutas bonitas E que tirando uma luta ou outra O que acontece é o jogo acontecendo A amarração fica mais difícil Até por ser seis minutos Exatamente A luta de seis minutos ela corre A luta de seis minutos corre Não tem espaço pra você estudar Você já tem que começar Não tem pra errar Você já tem que começar No ataque Com a sua tática Não tem aquele estudo Descobre Como na luta de adulto Como são dez minutos A gente tem um, dois minutinhos Pra poder estar estudando o adversário Mas vocês também Vocês aí Vocês lutam também adulto De vez em quando no campeonato Você me diz que adulto aí Na verdade Na verdade a gente luta Todos os adultos O master é consequência O master como a competição Tinha o adulto e o master Então eu lutei o adulto E hoje eu lutei o master Graças a Deus Fiquei campeão no master Fiquei em terceiro No adulto Mas no master Levei o primeiro lugar Vocês estão bem treinados Mas a idade pesa um pouquinho também Pesa Com certeza Isso pesa muito Então a gente tem que fazer Um trabalho bastante direcionado A gente sempre tenta treinar um pouco mais Do que o tempo O tempo regulamentar das lutas Pra poder chegar aqui Não se fadigar Não cansar muito E esse é o trabalho Que a Grace Barra Executa dentro Dentro das academias Pra poder Transformar atletas Em campeões Vocês dois lutaram no adulto ontem Foi só ele Você lutou também né Você pegou o Rodolfo Você lutou com ele Fiz a semifinal com o Rodolfo Fiz a semifinal com o Rodolfo E ele é um cara assim admirável Um grande atleta Amigo meu Experiência foi fantástica É um cara que Não tenho o que falar Enriqueceu o evento Enriqueceu a minha A minha A minha A minha apresentação A minha apresentação E eu gostei muito Eu lutar com ele Isso aí eu não tenho a esconder Ele é um amigo a parte Que tipo assim Eu O cara é bom né É bom E é um ser humano Cara É um atleta de verdade Um atleta completo Tipo é aquele cara Que não é amarrento É um cara que Que você sente orgulho Em ter ele no seu evento Você Matheus Você lutou Você chegou até que Que fase Não Na verdade no absoluto adulto Eu não lutei Fui campeão na categoria Meio pesada adulto Foi E hoje no absoluto adulto Fechei com o Gilmar Caraca Vocês estão Um fogo mesmo Você Gilmar lutou ontem Você No peso também não Lutei no peso Não Não lutei no peso não Você se poupou também Pra tentar o carro É Não é que eu vi Rodolfo E companhia se poupando Todo mundo se poupando Todo mundo se poupando Todo mundo se poupou Já tá piscando Queria até falar que Seguinte O nosso trabalho aqui Foi tentar fazer uma escolta Pra o Gilmar chegar bem É Pra ver que Porque a disputa Era o Rodolfo Contra o resto do mundo A verdade é essa E a gente fez o nosso papel Mas realmente Ele tá num nível excelente Mas que Não deixa de ser inspiração Pra gente estar buscando Que a gente vai continuar treinando Inclusive eu posso agradecer Patrocinador Logo que ele tá acabando Lá o tempo Queria primeiro agradecer Ao pessoal da Academia Corpo 4 Que tem me apoiado Já tem 10 anos Que eles me apoiam Foi uma transformação Que eles fizeram na minha vida Junto com a Grace Barra E tem melhorado muito O meu desempenho E também Pra Sun Suplementos Que é uma marca importada Que tem me dado Um apoio fenomenal Me fornecendo Todos os suplementos Que eu tenho precisado Sem choro nem vela Gilmar Quer agradecer Algum patrocinador Quero agradecer Ao Alexandre Veloso Que é um cara Que tá me ajudando Na parte suplementar Entendeu E um nutricionista Que tem melhorado muito O meu desempenho Como atleta Nessa parte nutricional E eu senti Uma grande diferença Depois que comecei A me consultar com ele E é um cara Que eu não tenho O que falar É um cara Que eu só tenho a agradecer Foi o cara Que me abriu as portas Já bati muitas portas Você sabe disso Com relação ao patrocínio E ele me ofereceu E tem me ajudado muito E tem melhorado muito Meu desempenho Como atleta E esses resultados Não é em vão Entendeu Isso aí A parte nutricional Tem me fortalecido demais E ajuda mesmo É Alexandre Veloso Falou então Você quer falar Eu queria primeiramente Estar agradecendo Ao mestre Carlos Grace Júnior Que sempre deu essa oportunidade Para a gente poder estar aqui E para o pessoal Da Academia Corpo 4 Que tem me ajudado Fazem 10 anos Que eles cuidam de mim Com todo carinho Com todo respeito Até pilates Eles me oferecem Para eu fazer E o pessoal Da San Suplementos Que desde o início Do ano para cá Vem me fornecendo Toda a suplementação Necessária E que tem melhorado Meu desempenho Incrivelmente Queria estar agradecendo A esse pessoal E obrigado por confiar No nosso trabalho Falou então Pessoal Parabéns aí Paulo Jesus No Campeonato Mundial Rock Strike Aqui no ginásio Nilson Nelson Brasília Parabéns aí Matheus Muito obrigado 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 você Cara E aí E aí Obrigado.